Muito obrigado. Obrigado. Compadre, queria fazer uma pergunta para a Mercê, pode? Pode fazer, pode perguntar o que você quiser. Eu queria perguntar para a Mercê, por que o homem, o homem casa vestido de preto e a mulher casa vestida de branco? Uai, você não sabe não? Sem não. Ah, boa honorança. Compadre, o homem casa vestido de preto, porque preto é luto, casou, morreu para o resto do mundo. E a mulher, compadre, casa vestida de branco, por quê? Porque branco é paz. Paz. Paz e picareta para enterrar o marido. Você marcou o nome das mulheres bonitas aqui do Viola? Marcou o nome delas aí? Não. Hein? Vai não? Vamos, vamos cantar o mamadão então? Então você fala o nome das mulheres e eu faço a rima. Combinado. Tá bom? Vamos lá então. Moça de nome Cristina, são moças da perna fina. Moça de nome Juliana, sua namora quem tem grana. Moça de nome Raquel, gosta muito de motel. Moça de nome Simone, são cheia de silicone. Moça de nome Conceição, tem alguma sapatão. Moça de nome Andréia, rebola que nem geleia. Moça de nome Zilda, são muito divertidas. As moças de nome Geni, tem cara de traverti. Moça de nome Marilu. Ah, aí não. Como é que chama a mulher? Marilu? Marilu. Farrinho, mas eu não arrisco. Mercedes tem que dar um jeito, ué. Troca o nome, que essa aí eu não toco. Vou trocar de nome, então. Vai. Moça de nome Juju. A rima é a mesma, né? Com o pai de Mercedes tem que dar um jeito, ué. Do jeito, mas não responda de medo. Moça de nome Marilu. Gosta de comer angu. Uh, 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 uh. O que é isso? É o eco do angu. Vou fazer o último nome agora de homenagem a ela que eu tanto amo. Quem que é? A minha namorada. Ela veio? Tá aí. Opa, fala o nome dela que você vai gostar da rima. Moça de nome Claudinha. Foi sua e agora é minha. Em pé, em pé. Muito obrigada, Bambuzinho e seu filho Taquarão. Vocês aprenderam o caminho, né? De volta. Agora venham sempre. Muito obrigado, Bambuzinho e seu filho.